Pessoas na internet estão dizendo que a Selena Gomez está grávida. Estão rolando fotos e vídeos das últimas aparições públicas que a Selena Gomez fez recentemente juntamente com comentários e teorias de fãs. E o assunto tá virando trending toppings em várias redes sociais diferentes. Eu vou explicar tudo pra vocês e vamos tentar encontrar a verdade nessa história. Também nesse vídeo, Justin Bieber fez uma viagem recentemente pra Nova York que ele tava desacompanhado da sua esposa. Uma fofoca às cegas diz que esse foi o momento que a Hailey Bieber escolheu pra encontrar. Lembra daquele tal milionário que a gente conversou aí nos últimos vídeos? Pois é, de novo ele tá em cena nas fofocas às cegas. A coisa tá começando a ficar interessante. E também nesse vídeo de Dee Hadid. Vocês lembram que eu falei pra vocês que saiu um artigo dizendo que a Selena Gomez tava muito preocupada com o relacionamento da Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelsey? Então, hoje um tabloide americano falou a mesma coisa, mas sobre a Adid e Hadid. O que tá acontecendo? Eu tô começando a suspeitar dessas histórias aí. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito importante que você deixe seu like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. Se você é novo por aqui, muito prazer. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut. E aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Gente, quase que não rola vídeo hoje. Vocês não vão acreditar, mas faltou luz aqui na vila onde eu moro no Rio de Janeiro. E demorou pra voltar aí. Eu já tava começando a ficar preocupado porque eu já tinha visto as notícias do dia e eu precisava compartilhar pra vocês essas fofocas. Então eu tava muito empolgado e ao mesmo tempo preocupado de não conseguir postar vídeo hoje. Mas aparentemente deu tudo certo e temos luz. E já que tem luz, já que tem eletricidade, vamos às fofocas do dia. Antes de tudo, casal Bieber. Por que a coisa tá começando a ficar interessante aí sobre esse casal? Pelo menos assim, pra galera que teoriza sobre a suposta separação desses dois, sobre o suposto divórcio. Primeiro, vamos pro contexto. Nos últimos meses, tem saído algumas fofocas às cegas sobre a Hailey Bieber estar se encontrando aí com esse suposto bilionário. Tem alguns rumores aí sobre quem esse bilionário possa ser. Eu já mencionei pra vocês no último vídeo quem poderia ser, que era o tal lá do David Hofschild, né? Aquele grande bilionário banqueiro daquela família lá, super secreta. Então, tem rumores de que a Hailey tá vendo esse cara aí às escondidas. E algumas fofocas às cegas estão alimentando mais ainda esses rumores. O que eu acho, assim, muito interessante. Porque muitas das coisas que a gente descobriu sobre o casal Bieber nos últimos meses vieram antes de fofocas às cegas. E o fato de que essas mesmas fofocas sobre a Hailey tá encontrando esse tal bilionário aparecerem tantas vezes, isso tá me deixando muito encucado. Eu realmente acho que esse é o começo do fim pro casal Bieber. Porque a última dessas fofocas disse o seguinte. Disse que, dessa última vez que a gente viu o Justin Bieber saindo, viajando, pra encontrar alguns amigos dele lá em Nova York, tem foto disso, o Justin saindo, ele tava desacompanhado da esposa dele. E segundo essas fofocas às cegas, o Justin estaria desacompanhado da sua esposa, justamente porque a Hailey teria ido encontrar o tal do bilionário. Ou seja, a esposa chutou o marido pra longe e foi lá encontrar o tal do amiguinho bilionário. Que, inclusive, tem muitos rumores aí sobre os dois terem se encontrado pra caramba no Halloween. É claro, gente, que isso tudo ainda são rumores. Mas a gente precisa lembrar que essas mesmas fontes que tão falando sobre isso, esses mesmos insiders, foram os que, por exemplo, revelaram recentemente, antes de todo mundo, a treta que tava rolando entre o Justin Bieber e o empresário dele. Lembra que eu falei aqui pela primeira vez? E teve até gente que duvidou aí que o Justin estaria se separando do Scurer Brown? Porque quando eu falei sobre isso pela primeira vez, não tinha saído artigo nenhum. Eu peguei justamente das fofocas às cegas, semanas antes de sair o primeiro artigo oficial. E depois acabou sendo verdade. Então, essas mesmas fontes aí tão falando dessa história do bilionário e da Hailey Bieber. E eu tô começando a acreditar, gente. Será que essas aparições aí do Justin sozinho, do Justin viajar sozinho, que eles têm feito recentemente, é uma maneira deles começarem a preparar o terreno aí pro público já perceber a história do divórcio? O que vocês acham sobre isso? Enfim, eu precisava contar essa fofoca pra vocês. Então, deixa aí nos comentários. Vocês precisam ficar sabendo o que tá rolando nos bastidores, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí do Justin, da Hailey sair sozinho, do motivo ser esse suposto desse tal bilionário. O que vocês acham aí que a Hailey tá aprontando com esse bilionário? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Porque agora a gente precisa começar a falar sobre essa história da Selena Gomez. Na verdade, a gente tem duas histórias sobre a Selena Gomez. A primeira envolve Didi Hadid. Lembra que eu falei pra vocês lá alguns vídeos atrás sobre um artigo que saiu falando que a Selena Gomez estaria muito preocupada com a fé da amiga dela, da Taylor Swift, com o jogador de futebol americano, o Travis Kelsey? Então, tinha saído aí um artigo falando que a Selena tava preocupada e que ela tava evitando a Taylor Swift por conta disso. Eu achei aquele artigo muito suspeito, eu falei pra vocês no vídeo. Eu não achei que a Selena Gomez pensaria isso da melhor amiga dela. E, assim, mesmo se ela pensasse, ela nunca falaria uma coisa dessa pra Taylor Swift. E meio que se confirmou que esse artigo aí era uma mentira. Porque logo depois, o TMZ desmentiu toda essa história aí de que a Selena estaria preocupada com a Taylor Swift. Só que hoje, uma coisa muito parecida aconteceu. A Didi Hadid, agora dessa vez, estaria preocupada com a amiga dela, Taylor Swift. Também pelo mesmo motivo, por conta desses relacionamentos. E quem tá dizendo isso é um outro tabloide americano, o U.S. Weekly. Eu sempre falo deles aqui, eu sempre targo notícia deles aqui. É um tabloide grande, é um tabloide famoso, que tá falando aí uma coisa bem similar que falaram uma semana atrás da Selena Gomez, que estaria a Didi Hadid preocupada com esse relacionamento. Eu não tô começando a achar essa história aí estranha. Eu não acho que a gente ainda tá pegando o que que tá acontecendo de verdade. Mas eu garanto pra vocês que tem alguma coisa acontecendo aí nos bastidores pra esses artigos tá saindo desse jeito. Eu não sei, esse relacionamento da Taylor Swift e do Travis Kelsey, eu tô começando a sentir que a gente vai pegar alguma coisa aí nessas próximas semanas e eu acho bom a gente ficar de olho nisso. Eu não acho que esses artigos aí, tanto que falou da Selena estar preocupada com a Taylor, com o relacionamento novo da Taylor, e agora esse artigo aí da Didi saíram à toa. Deve tá acontecendo alguma coisa aí nos bastidores e eu acho que a gente vai descobrir logo, logo. Vamos ficar de olho nisso. Mas bora lá, que eu não tô nem assim acreditando na história do dia, porque a história do dia é que a internet acredita e tá viralizando isso na internet que a Selena Gomez estaria escondendo uma gravidez. Pasmem, gente, porque isso está acontecendo e isso está nos trending toppings de várias redes sociais diferentes. Mas vamos entender exatamente de onde que as pessoas estão tirando isso. Tem vídeos viralizando no TikTok que as pessoas estão pegando as últimas fotos das aparições públicas da Selena Gomez. E nessas últimas fotos, as pessoas estão percebendo a Selena com a mão na barriga dela. Uma foto recente, na verdade, da Selena. Ela tá aparecendo com a barriga dela. Em outras fotos, as pessoas também perceberam uma protuberância na barriga da Selena Gomez, aparentemente. E eu disse aparentemente porque é o que as pessoas estão dizendo. Gente, essa não é a minha opinião e eu não colaboro com esse tipo de comportamento das pessoas ficarem observando aí o corpo das mulheres e dizendo que ela tá grávida. Eu não gosto disso. Eu tô dizendo pra vocês o que a internet está comentando. Essa não é uma opinião do tio River aqui, tá? Então, a galera tá pegando aí essas últimas fotos da Selena Gomez, tá apontando aí uma suposta gravidez pela maneira que ela tá aparecendo. E também por conta dela estar se escondendo muito nos últimos dias, porque as pessoas acreditam que por ela estar sumindo, assim, das aparições mais públicas, né? Das aparições com mais evidências. Não que ela esteja sumindo. De verdade, a gente consegue ver a Selena Gomez, assim, pelos cantos e em alguns lugares, né? Fora das publicações. Mas as pessoas acham que ela tá tentando esconder uma suposta gravidez por conta da pouca frequência com que ela tá aparecendo. A internet também acha que sempre que ela aparece, a Selena está aparecendo com muitas camadas de roupas ou escondendo a barriga, igual ela apareceu aí em algumas fotos na qual ela tava com a mão ali na frente do estômago. Vários comentários no Twitter estão comentando sobre a Selena estar grávida. No TikTok, essa é uma das buscas associadas ao nome da Selena Gomez. Se você digita lá Selena Gomez, aparece Selena Gomez Pregnant, que é a palavra pra grávida em inglês. Muitos comentários, milhares de comentários no TikTok, em várias redes sociais as pessoas associando Selena Gomez à gravidez. Agora vamos pôr o pé na realidade. Pra galera aí que acompanha a Selena Gomez e que não sabe muito sobre ela, aquela galera que só acompanha, sei lá, o que ela posta no Instagram, que só segue lá nas redes sociais, mas não acompanha a vida da Selena Gomez, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. A Selena Gomez foi diagnosticada tanto com alguns transtornos mentais, quanto com uma doença autoimune chamada lúpus. E ela toma constantemente medicações que são para essas condições que a Selena tem. E um ponto importante é que a Selena já revelou que essas medicações influenciam no peso dela. Um outro fator que também mexe muito com o peso da Selena, e por isso que às vezes a gente vê ela bem mais magrinha, e tem vezes que algumas semanas depois ela tá mais cheinha, ela tem oscilações de peso, e tudo bem ela ter por conta aí das condições que ela tem, mesmo que ela não tivesse, também não seria da conta de ninguém. Um outro fato que colabora com isso é o fato da Selena ela ter um rim, ela teve uma transfusão renal. E as medicações e o fato da transfusão também podem afetar e alterar o peso da pessoa. Então assim, toda a questão da saúde mental, a transfusão renal, mais a doença autoimune, tudo isso vai afetar muito o peso da Selena Gomez, por isso que ela aparece aí sempre com alterações do peso. Não necessariamente, gente, isso significa que ela esteja grave. E olha, além disso, tem uma entrevista que ela deu, se eu não me engano, no ano retrasado, na qual ela estava falando, eu lembro disso porque eu cobri aqui no canal, eu falei sobre isso, que a Selena estava falando sobre o fato dela talvez não poder nunca engravidar por conta das complicações que ela teve. A Selena confirmou que tem pouquíssimas chances de ela conseguir gerar um filho dela dentro da barriga dela, dentro do útero dela, por conta aí das condições médicas que ela teve. Inclusive, ela fica muito triste com isso, é uma das questões aí que pesa, junto com a questão da saúde mental dela, a Selena tem essa... Ela tem alguns problemas aí que invibializam o fato dela poder ter um filho, né? Ou seja, ela tem pouquíssimas chances de gerar uma própria criança no útero dela. Então, galera, apesar dessas fotos aí, é claro que a gente, assim, não tem como confirmar 100% de certeza, não tem como eu ir lá e fazer um teste de... pedir pra Selena Gomez fazer um teste de gravidez ou pra ela falar alguma coisa. Mas, obviamente, essas fotos aí, essas mudanças no corpo dela que vocês estão vendo, é justamente por conta dessas outras questões e não porque ela tá grávida. A galera mais antiga aí que acompanha a Selena Gomez sabe de tudo isso. E aí, provavelmente, essa galera que tá fazendo a Selena viralizar é pessoas que não sabem muito sobre ela. Nesse caso, eu recomendo que vocês assistam o documentário dela, My Mind Emí, que vocês vão ficar sabendo de tudo lá. Tudo, tudo, todas as sugestões aí, vocês vão ficar sabendo. Mas deixa aí, gente, no comentário o que vocês acham da Selena Gomez estar viralizando por estar escondendo uma gravidez, né? Como vocês viram aí, o pessoal comentando na internet acaba viralizando. Tudo que a Selena faz, viraliza. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Assim que eu tiver mais informações, talvez a Selena vá reagir aí, ela vai ver esses comentários viralizando, ela vai falar alguma coisa. Assim que eu souber de alguma coisa, assim que sair alguma coisa, ou se a Selena reagir a isso, eu vou postar lá no nosso Instagram. Então, não deixem de seguir a nossa página. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira ficar sabendo aí das últimas notícias, das últimas fofocas que rolaram aí nos últimos dias, pra vocês ficarem atualizados, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.